Fala pessoal, de novo aí, se inscreva no canal, dê aquele like bonitão e compartilhe para aumentar o canção branco. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Hoje é nova na chorema, Hoje mora na chorema, Procure, pio, procure, pio, ok Ok, 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 ok Ok, ah, meu Deus, ok, 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 ok Hoje é uma caixoneira, onde mora seu mochote, onde mora toda a chorema. Porém, 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 porém. Porém, 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 por Valeu, pessoal. A gira não para, hein? Não para, galera!